E, finalmente, o Fux, e aqui outros parabéns especiais, lembrou ao Bolsonaro que ele precisa trabalhar. Vai trabalhar, Bolsonaro. Vai trabalhar, Bolsonaro. Tem coisa para fazer, tem tarefa. Sim, eu digo isso, Bob Furuea, você sabe com certo receio. Porque eu acho que o Bolsonaro é daqueles que, trabalhando a metade, produzem o dobro. De sorte, Bruno Capozzi, que se não fizer nada, aí, então, produza o quádruplo. Então, quando eu digo vai trabalhar, eu, na verdade, não quero que ele faça nada. Cruze os braços. Mas também era bom que não falasse, que não ficasse tentando dar golpe de Estado. Mas, de qualquer modo, um presidente da República hipotético tem trabalho no Brasil. Ou não tem? Tem, o Fux vai lembrar. Em nome das ministras e dos ministros desta Casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não acabou e que já levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras. E levou a dor a esses familiares que perderam entes queridos. Devemos nos preocupar com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro ao limite da sobrevivência biológica. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres. E a crise hídrica que se avizinha e que ameaça a nossa retomada econômica. Dizer mais o que? É para esses problemas que Bolsonaro não tem resposta. Então, ele quer fazer de conta que esses problemas não existem, jogá-los para baixo do tapete e fazer apenas a guerra, a luta do bem contra o mal, do suposto bem contra o suposto mal. Como ele disse em São Paulo ontem, estamos fazendo coisas que ninguém fez no Brasil, ao que a minha mulher emendou. É verdade, por exemplo, o quilo de músculo, que é uma carne de segunda, como se diz, que eu adoro, digo assim de passagem, é uma das minhas prediletas, está custando 40 reais. A inflação de comida do pobre é um escândalo. E eu pergunto, o que o Ministério da Agricultura fez até hoje em relação a isso? No país que é o segundo maior exportador agrícola do mundo e o primeiro exportador de carne. É bem verdade que aqui começou a crescer um tipo de gado que ninguém quer comprar, né? Se é que vocês me entendem. É um gado que não é exportável, Bob Furui. Eu usaria outro verbo também. É, exato. Mas produz devastação, né? Então, tem muita coisa a fazer no Brasil para quem quer trabalhar na política, em vez de pegar o golpe de Estado. E aí, tem muita coisa a fazer no Brasil. Mas e... E aí,